Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar em quem você se esconde A vida e a paixão Chego a voar, pensamento distante Eu me pergunto o que for que fiz Mas são palavras que ninguém responde De vez em ser que você se esconde Você deve estar Podendo te encontrar E seu amor, oh minha favor Sempre nos deu Nada sentiu Uma hora e a paixão